sim bora então galera sim bora para mais um vídeo primeiramente tudo bem com vocês comigo tudo tranquilo bora para mais um vídeo hoje que como o outro e como o outro e como outro são encomendas que eu recebo aí pra pra entrega e esse aqui não é diferente esse é um veneno que recebi uma encomenda para fazer uma encomenda específica assim um quadro em 3d do veneno a impressão que ele queria que o cliente queria que o veneno saísse da parede então aceitamos o trabalho e vamos aí para a confecção se vocês estão tão vendo bem aí a ele é basicamente a estrutura dele é feita de isopor para baratear um pouco mais o trampo para não ficar muito caro a gente usa o isopor de laje nem que o isopor é um deles usam em construção e para fazer laje mais chapas de isopor se eu não me engano elas têm um metro de comprimento e 50 ou 40 centímetros de largura a gente une todas as bases né para poder dar a proporção a grossura vamos assim do do personagem e dali a gente vai desgastando como você conseguiu ver antes aí usando um estilete ou uma faca bem afiada eu prefiro usar o estilete que o estilete tem um corte mais precisa e tem um corte mais liso fica melhor na no corte né aí eu já coloquei a língua a língua também é praticamente da mesma forma né a gente une faz um desenho e deixa a partir da que eu desenho a gente vai desgastando aí o personagem para ele poder criar forma né nessa parte aí galera eu pulei um muito do processo porque eu acabei perdendo aí a a filmagem mas ele 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 tá colocado com espuma expansiva que nem a gente compra essa espuma expansiva em qualquer material de construção aí tem espuma expansiva para se vender e depois eu para proteger o isopor eu usei jornal é se você perceber bem ali a dentro da boca dele tá colado com jornal e por fora também só que em cima desse jornal eu passei massa corrida a massa corrida ela tira daquele aquela junção que depois que quem já já fez pastelagem com um jornal sabe que sempre fica uma marquinha de uma junção e outra entre o jornal colado né então a gente passa a massa corrida para fazer isso agora eu tô fazendo uma pasta uma pasta de de papel reciclável essas bandejas de uva a gente já sabe que elas são com papéis é com papel reciclável né então a gente tritura a bandeja de uva direto no liquidificador ela fica essa 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 penugem esse papel bem bem fininho parece uma penugem assim parece um um aquela aquele material que a gente coloca dentro da almofada né a cola a gente faz a cola com farinha de trigo e água simplesmente a gente bota a farinha de trigo água deixa ferver até ficar um mingau a gente coloca um pouquinho de vinagre para não ir para não apodrecer né para não apodrecer mais mais rápido e mistura um pouco de cola branca para dar uma liga melhor aí na no grude né vamos misturar essa cola com essa penugem zinha de de papel reciclável que a gente fez e misturar bem com a mão mesmo que ele vai virar uma uma pasta e essa pasta tem uma textura bem bacana tem uma textura Zinha de de pele assim né não vai ser o caso do Venom mas eu vou usar mais para colar os dentes dele na boca eu vou fazer tipo a gengiva do Venom com essa pasta é um vai ficar um processo bem bacana um processo bem legal como pode ver aí ó eu tô colocando a essa pasta como se fosse a gengiva dele né ela vai ficar por baixo e por cima também isso vai facilitar na hora que eu colar os dentes porque daí eu enfio os dentes nessa pasta enquanto ela ainda tá mole aí ela cria o formato do dente e depois que ela secar ela gruda o o dente no 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 Venom esses dentes são feitos de biscuit eu tirei o formato fiz o formato dos dentes coisa é muito fácil de fazer isso é só pegar um pedaço de biscuit enrolar na mão assim mesmo e deixar secar a essa parte foi feita com cola quente tá esse esse simbionte dele assim vai ficar tipo simbionte dele saindo a usei a pasta também para dar um pouco mais de relevo de relevo desculpa por fora da boca e ao redor dos olhos também ele tava muito liso depois disso eu passei a massa corrida também em cima para dar uma disfarçada porque depois de seco fica um ficou uma textura muito tipo pele de dinossauro eu não quero uma pele de dinossauro né eu quero um venom lisinho passei uma massa corrida lixei bem e é só pintar agora agora a pintura eu usei um spray preto brilhante e depois do spray brilhante ainda passei vou passar um verniz em cima dessa pintura o branco do olho natural após essa essa essas essas duas pinturas é do da pele e do olho eu vou fazer um detalhe agora na língua né a língua dele vai ficar também bem vermelha pintar a língua e o vermelho interior da boca para dar uma e isso esse esse vermelho depois do verniz passado vai ficar bem legal também um pouco de vermelho também pode fora da boca para realçar mais a gengiva dele e logo após eu vou usar para fazer as marcações ali das veias que ele é cheio de veia cheio de marcação de eu tô usando o aerógrafo tá eu vou usar o aerógrafo o aerógrafo ele tem um jato mais fino e a gente pode controlar melhor a saída dele vou utilizar um pouco disso também no olho né fazer só que com a cor preta né para poder aparecer as veias do olho um pouquinho na língua para dar um retoquezinho fazer um umas veias na língua também e daí é só apresentar o trabalho pronto é fácil dizer é fácil dizer mas esse é um trabalho que levou aí duas semanas para ficar pronto que ele é muito detalhado é muito é a gente tem que depender muito do tempo para secar tudo que a gente faz né mas no final tá aí galera então trabalho tá feito tá entregue inclusive essa filmagem lá no local da entrega lá do do produto espero que gostem e deixe um like no vídeo conto com vocês até mais valeu